Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Gente, vamos para aquele tradicional vídeo, né? Como vencer tananananana Quando a gente tenta dar alguns indícios, algumas dicas para o Atlético De pontos fracos dos nossos próximos adversários O adversário da vez é o Fluminense A gente vai lá, estuda bem o Fluminense Vê o que eles estão acertando, vê o que eles estão errando E traz aqui um resuminho Não sei se o pessoal do Atlético anda vendo Mas a gente vem acertando bastante as dicas Os indícios de fraquezas ou também de força dos times adversários Mas antes de qualquer coisa, vou falar para vocês Se inscreverem nas redes sociais da Evolução Pisos Empresa de pisos de Ponta Grossa Está ajudando demais a produção de conteúdo aqui do canal Então está aqui na descrição Tanto o site, que vocês vão ter ali todos os serviços Tanto as redes sociais, que vocês vão poder medir a qualidade do serviço Vocês vão ver que é realmente de muita qualidade É piso laminado, piso aquecido, piso decorado É um negócio realmente bem Bem de alto nível, bem de alto padrão Mas agora falando desse Fluminense Eu acho que a gente vai pegar um dos adversários no futebol brasileiro Que mais compete E o que é ser competitivo? É não vender barato nenhum tipo de resultado É aquele time que vai tentar buscar vitória Que quando você não acredita, vai lá e consegue resultados realmente surpreendentes Já ganhou de River na temporada Já empatou com São Paulo fora de casa Sempre um time muito difícil de jogar quanto Fluminense do Roger Machado É assim como era o Fluminense do Daíra Assim como era o Fluminense do Marcão É um time que vem se estabelecendo muito bem Num cenário do futebol brasileiro Entendendo muito bem suas limitações Entendendo muito bem suas qualidades também Que são várias qualidades E a partir daí É um time que se defende bem É um time que se sente mais confortável No jogo reativo Eu acho que esse é um ponto interessante Já que a gente vai jogar na casa do Fluminense Não, é no Maracanã O jogo vai acabar sendo em volta redonda Que é um estádio no interior do Rio de Janeiro Mas é um estádio que tem qualidade É um estádio que tem um bom nível ali Não vai ser qualquer estádio Que o Fluminense vai mandar o jogo Mas a gente vai deixar o Fluminense desconfortável Nesse quesito De ter que propor De não poder se fechar E sair rápido Nos contra-ataques Até porque o Fluminense joga No esquema Com uma linha de quatro Dois jogadores Dois pontos Que são importantíssimos E a gente vai falar ainda mais Da importância desses pontos Mas também da deficiência desses pontos Em alguns quesitos E com um armador E um atacante Que em vários momentos Fazem dupla de ataque Ou o Nenê Fred Ou o Ganso e o Abel O Abel O Uruguaio não joga Porque foi expulso contra o Corinthians Não sei se vai ter o retorno do Fred Não sei se o Raul Bobadilha Vai jogar A gente ainda não tem Uma certeza de escalação do Fluminense Que vai tentando Rodar bastante seu elenco Para não ter aquele cansaço O Fluminense que ainda está vivo Na Copa do Brasil O Fluminense que ainda está vivo Na Copa Libertadores Está nesse meio de tabela No Campeonato Brasileiro Então é uma equipe que Precisa fazer esse tipo de rotação No último jogo acabou empatando Contra o Corinthians Também no seu mando O jogo foi em São Januário O Fluminense conseguiu fazer Algumas situações ali Bem interessantes Principalmente no pé do Cazares Revendo o jogo Cazares foi o protagonista Jogando um pouquinho mais aberto Cazares jogou junto com o Ganso Mas acabou com o empate Teve esse jogador expulso E mesmo assim Chegou até a virar o jogo Mas teve o gol anulado Então o Atlético Vai pegar um time Que é um jogo muito difícil É um jogo muito difícil Tem tudo para Assim como foi contra o Atlético O Aniense Não ser um jogo De tanto hype Que é contra Grêmio Que é contra Inter Que é contra Flamengo Que é contra São Paulo Mas um jogo De extrema dificuldade E vamos começar a citar Os três pontos aqui Que o Atlético pode explorar Para inibir as qualidades Do Fluminense E potencializar os defeitos Do Fluminense Que é isso que a gente Precisa no final das contas E o ponto de número 3 A gente vai falar de um jogador Que é da base do Fluminense Uma base que revela sempre Bons nomes Tem bons nomes Nesse elenco principal Vindo de Xerém Que é uma das grandes instituições Que revelam grandes jogadores No futebol brasileiro Tiago Silva Marcelo E outros Vários nomes Saíram de Xerém E não é diferente Nessa atual geração Nesse atual elenco Do Fluminense Tem o Kaique Que já está vendido Tem o Calegari Que é um bom laterão Laterão mais defensivo Mas tem Tem qualidade Tem o Gabriel Teixeira Que vem sendo um jogador Bem interessante Nessa temporada Do Fluminense Mas tem um jogador específico Que acabou virando titular E dando uma resposta Muito boa Tem o Luiz Henrique Que é um ponta Do Um ponta esquerdo Pode jogar pela direita também Que tem sua qualidade Mas vamos falar de Martinelli Martinelli é um volante Que acabou assumindo A posição de titular Na temporada passada Na boa campanha Que o Fluminense fez Na temporada passada É um jogador de muita qualidade No passe Se você for olhar O passe do Martinelli É realmente diferenciado É um cara que tem facilidade Em quebrar linhas É um cara que naturalmente O jogo do Fluminense Passa muito por ele Nesse momento de transição O Fluminense No momento defensivo Ele traz o Iago Um pouquinho mais pra frente Pra fazer a pressão O Iago Que é essa dupla de volante Do Martinelli Mas ele vai um pouquinho Mais pra frente Pra fazer a pressão Fica junto com o Nenê Você tem dois pontos Então acaba ficando Um 4-1-4-1 O Martinelli Nessa entre linha A questão é Ser um cara que tem Muita facilidade no passe Sempre é o cara Que acaba dando mais passes No time do Fluminense Contra o Cuiabá Não errou nenhum passe Sempre tá ali Entre os quatro principais Passadores da equipe Quando não tá entre O primeiro Ou os dois primeiros É um personagem Que ele tem uma marcação Mais frágil Então o Atlético Que sempre coloca Dois jogadores na entre linha A gente tem a possibilidade De ter Nicão e Terange Na entre linha Vencendo o Vitinho E Terange Mas acho que Com o retorno do Nicão Ele acaba Tendo uma vantagem Acho que a gente pode Explorar esse espaço E essa falta de aptidão Na marcação Porque ou naturalmente A gente vai ter espaço Nessa entre linha Ou eles vão recuar Um pouquinho o Iago E vão gerar Uma situação Um pouquinho mais atrás Mas a gente vai ter o conforto De ver o jogo de frente Então é Não deixar o cara Dar os passes Não deixar ele fazer Essa transição Porque é realmente Muito eficiente E tentar explorar o jogo Através dessa quebra de linha Em cima dele Explorar essa falta De aptidão defensiva Um time que conseguiu Explorar isso muito bem E gerou muitas situações Por dentro Sempre botando O atacante No mano a mano Com o zagueiro Foi o Santos O Santos fez uma partida Muito boa No Maracanã contra o Fluminense Criou várias situações De gol Várias chances Para realmente Sair vencedor Acabou perdendo o jogo Porque o Fluminense É um time que se protege Muito bem A partir da sua última linha Mas tem ali No Martinelli Uma situação Que eu acho que a gente Pode explorar Legal Agora o ponto de número Dois É o seguinte Vamos falar do lado Esquerdo do Fluminense O lado direito Acaba sendo mais seguro Também pela característica Dos laterais Porque eu falei Que a gente ia falar Mais dos pontos Do Fluminense São pontas Que abrem muito o jogo Dão muita amplitude Mas são pontas Também que eles Não tem uma recomposição Tão boa Gabriel Teixeira É frágil nesse quesito O Cazares Quando joga É frágil nesse quesito Deixou bastante A desejar No jogo contra o Corinthians Então existe uma exposição Muito grande Dos laterais Por causa dos pontos Por isso que o Fluminense Em vários momentos É um time que nem Sobe muito com os laterais E isso acaba Às vezes causando Problemas ofensivos Porque os pontos Também ficam mais Ficam mais fácil De marcar Ficam mais previsíveis O jogo Tanto de Caio Paulista Gabriel Teixeira Caique Luiz Henrique Casares Então naturalmente Quando você tem Esse lateral desprotegido Você precisa Ter ali Todo um sistema Defensivo Muito bem alinhado E ter jogadores Com essa característica No lado direito Você tem Samuel Xavier Que apoia mais Você tem o Calegari Que é um lateral Que defende bem Defende De maneira bem sustentada Mas do outro lado Egídio e Danilo Barcelos Eu gosto do Egídio Acho um lateral Que tem algumas boas qualidades Mas é um lateral Que defende bem pior Então acho que a gente Pode explorar em vários momentos As costas do Egídio Com esse retorno do Marcinho Com esse retorno do Nicão A gente sabe que Quando joga com o Nicão O nosso lado direito Acaba sendo potencializado O Terence caiu bem Em alguns momentos Ali contra a Chape também Então é um jogador Que acaba tendo Esse tipo de De conforto Que ele pode Produzir durante Todo o sistema ofensivo Então acho que Esse espaço pela esquerda Principalmente ali Entre Egídio Ou Danilo E Lucas Claro Vem sendo um espaço Que a gente pode Explorar E explorar bastante Os últimos gols Do Fluminense Que o Fluminense Sofreu naturalmente Acabaram saindo Por ali O gol contra o Fortaleza Saiu por ali O pênalti contra o Corinthians Saiu por ali O gol contra o Atleti Boniense Saiu por ali Então a gente vai vendo Uma fragilidade bem clara Do Fluminense Por aquele lado E agora o ponto De número 1 É um ponto Que eu não imaginaria Quando eu peguei O Fluminense Para estudar Eu não imaginaria falar Que é a face De um jogador Que foi muito importante Na temporada passada Que é o Lucas Claro Muita gente considerou O Lucas Claro O melhor jogador Do Fluminense No campeonato Por ser um zagueiro Que não sofreu drible Por ser um zagueiro Bem firme Bom no jogo aéreo Bom por baixo Rápido Mas não vem repetindo As atuações Voltou quase Seu Lucas Claro Do Curitiba Então cometeu o pênalti Contra a equipe Do Corinthians Deu mole Em vários momentos Contra a Fortaleza Contra o Atlético Quanto o próprio Santo Se eu não me engano Então são algumas situações Assim que a gente Pode explorar Um contra um A velocidade Do Lucas Claro Não sei se o Atlético Tem esse jogador veloz Mas só de botar o Babi Ali Para atacar as costas Do Lucas Claro Para explorar Essa fase De insegurança Do zagueiro Eu acho que a gente Pode ganhar E ganhar Bastante Porque Quanto o Corinthians Sofreu no jogo aéreo Para marcar o jogo Sofreu na velocidade Para marcar o mosquito Vem sendo uma peça Que vem até atrapalhando O desempenho Dos seus companheiros Você tem um excelente Nino de um lado E o Lucas Claro Que não vem Se equilibrando Em relação A nível de atuação Do outro lado Então são esses pontos Que eu venho trazer Para vocês Em relação A um Fluminense Que já esteve melhor Na competição Vem dando Umas osciladas Assim como o Atlético Para a gente ver Como é normal Mas também Um Fluminense Que é muito competitivo Que disputa muito Que é muito bom Na bola aérea Um Fluminense Que tem Sua qualidade Ali Em algumas individualidades Quando os pontas Vêm para dentro Afunelar Gera muito perigo Quando eles Abrem para Da amplitude E acabam Botando os atacantes Para explorar o corredor Também gera muito perigo É um Fluminense chato Acho que O empate Em volta redonda Acaba sendo Realmente um bom resultado Beleza rapaziada? Tamo junto É nóis Viu?